E aí gente tudo bem com vocês aí hoje eu vou tá fazendo uma arara né mostrar como você faz arara e vou mostrar o passo a passo aqui é para mostrar como ter cuidado né com a forma que essa forma de massa prática é uma forma muito boa tá vendo muito boa mesmo só que vocês tem que ter cuidado né com qualquer coisa né que seja de fibra que seja de massa plástica seja no silicone então essa forma aqui ó é forma para a vida toda gente ela não estraga senão ela não se tiver cuidado não deixando cair né tendo cuidado é para a vida toda ela não acaba não esse material não acaba tá vendo então por isso que eu tô fazendo esse vídeo para tá mostrando como desenformar ela para não ficar forçando para não ficar quebrando então vamos lá fazer então né vamos lá gente ó vamos pegar a água aqui ó a medida mais ou menos duas medidas dessa aqui gente ó aqui tem esse sinal que você põe mais dois dedos de água ó tá vendo ó tem esse sinalzinho aqui ó a marca do vídeo você põe mais dois dedos de água né vamos mexer aqui ó a água a água a água é essa medida agora vamos camarão pôr o gesso mesmo que você vai pondo até você ver que ficou baão a a massa dele não ficou muito nem muito duro e nem muito boa gente vai ficar uma consistência boa Tem que ficar tipo um iogurte Tipo um mingau Tá vendo? Vamos fazer aqui Vai mexer ela Fazendo passo a passo Pra vocês verem, gente Essa vazia minha aqui Tá meio pequena A outra minha rachou E eu peguei essa aqui agora no improviso Rapidinho ali Já tá meio pequena Mas dá Dá pra quebrar um gai É isso aí Já tá quase dando A consistência que precisa Se ficar mó demais Demora secar dentro da forma Mas se fica virando aquilo Toda vida no braço Aí vai no braço Não aguenta, né? Ó, aqui já tá bom Aí, ó Tá vendo? É duas dessas aqui, gente Duas medidas dessas, ó Pra vocês verem como ficou Uma coisa do iogurte, ó Ó Tá vendo? Aí Então agora Nós vamos estar despejando Na forma aqui, ó Ó Deixa eu pôr ela aqui Sinto mais fácil Segura aqui Vem, eu tenho um funilzinho Gente, mas ele não tá aqui agora Eu vou tentar despejar Isso aqui Sem o funil Ó Eu tenho um litro cortado ali Eu fiz um funil de um litro Mas ele Não sei pra onde que ele tá andando, viu? Aqui também dá Só pra mostrar aqui, gente Esse vídeo aqui Mais ou menos Um improviso aqui Ó E a tampinha é essa aqui Ó Eu gosto de deixar esse pedacinho De litro aqui, ó Pra tá puxando Fica mais fácil Se ficar só a tampinha Tem que ficar tirando com alicate Ó Agora é só Ó Só fazer Só virar ele Tá vendo? É mais ou menos Uns 4, 5 minutinhos, gente Pra virar assim Aí Vou virar ele aqui Assim que tiver virado Já Vou Tomar com a senha aí Aí, gente Já Já secou, né? A primeira mão de gesso Agora nós vamos tá pondo outra Passa numa Já, ó Já midi a água aqui Vamos tá Pônda a segunda mão De gesso Eu vou tá mexendo aqui, gente Vou 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 encher ela aqui Assim que tiver seca Eu mostro pra vocês de novo aí Eu desinformar nela, viu? Aí, gente Ó Já Passei Já pus a segunda mão nela De gesso Agora eu vou Eu vou ensinar vocês Como tá desenformando Pra não estragar a forma Ó Aqui, a primeira coisa Antes de tirar as borrachas As gomas Vocês vão tá tirando aqui, ó E, ó Tirou Eu gosto de furar aqui Pra sair o ar, ó Fica um ar aqui dentro, ó Ó Dá pra vocês ouvirem, ó Tá vendo? Esse ar pode Se você tirar a goma primeiro Às vezes pode trincar ela, né? Isso não acontece, não Mas às vezes pode trincar Então, pra prevenir Vou melhor dar uma furadinha aqui Agora você pode tirar Tá tirando a goma, ó Põe ela em pé, ó Tá vendo? E vai tirando a borracha, ó A goma, ó Isso aqui é de cama de ar de bicicleta, gente, ó Faz essas gomas, tá vendo? Vocês amarram de um lado, ó Pra tá travando ela Dá um nó de um lado Do outro, não Aqui eu pus duas Porque como a arara é muito grande Aí eu pus duas Pra enrolar uma Depois pra enrolar outra Isso aí Tirou aqui, ó Aí você vai olhar a parte aqui, ó Sai Pra que sai mais fácil Pode até tirar embaixo A parte de baixo A direita, né? Já tá surta, ó A parte de baixo tá surta, gente, ó Ó Mas vamos deixar ela aqui pra apoiar, né? Ó E aqui você vai tirando aqui, ó Ó Ó Muito fácil, gente Ela sai muito fácil, ó Não precisa forçar É devagarzinho Isso aqui não precisa forçar, não, ó Ó Forçar, mas é pouco Aqui, ó Tá vendo, ó Vamos tirar essa tampa de baixo aqui Vai ficar mais fácil Vamos tirar aqui Pra não travar Ela, ó Aí Sai limpinha Tá vendo? Vamos deixar nela aqui E vamos tirar aqui, ó Vocês vão tirar aqui devagar, aí, ó Tambinha nela, ó Aqui Não precisa ter pressa Não pode estragar a forma, não, gente Ó Vai de cá, vai de lá E ela vai soltando Ela é muito justa Porque essa área tem muito desenho Muito detalhe Então ela não sai Só desenformar e pronto, não Você tem que ir tirando um lado Tira o outro Ó A cabeça dela aqui, ó Aí ela tá saindo Tá praticamente solta aqui, gente Ó Tá vendo? Demora um pouquinho mesmo Não tem problema, não, gente O negócio é não estragar a forma Aí, ó Aí, bonita Oi Vamos tirar aqui também Depois eu vejo aí Cadê o menino? Meu filho Tá vendo o pano tocando ali? Mas agora eu não posso atender Vou mostrar pra vocês aqui Primeiro aqui Aí, ó Tão tudo Já soltou uma parte Vamos soltar o outro aqui Não precisa de correr aí, ó Soltou outra parte, ó Isso aqui é porque é tinta da, da, da Que tá na forma da área que eu copiei, ó Eu tô até soltando as tintas Acho que o resto de tinta ficou na da área que eu copiei a forma Já tá tintada É buraco não Isso aqui é tinta, ó Tirar a tinta que eu preciso ver Olha que lindo dessa área Agora, essa parte aqui é o segredo, gente Tá vendo que aqui Ela tem um tronco aqui, ó Né? Da árvore Ó Mas também tá soltando também Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão bater com a caixa aqui sim Bem devagarzinho, ó Ó Não na beiradinha aqui, gente Isso aqui, ó Ó Aí, ó Vai apertar aqui, ó Aí, ó Tá vendo, ó Pra não ter perigo de estragar Aqui agora vocês podem vir por baixo aqui, ó Fica mais fácil, ó Aí, gente, ó Só vai batendo aqui, ó Vai bater aqui Não devagar de esforçar lá, não Só aqui, ó Tá vendo, ó Porque aqui ela tá saindo, ó Só aqui, ó É, ó Bom, aqui, ó Aí Que o tronco sai ela de dentro lá, gente Tá vendo, ó Aqui Sai ela de dentro, ó Tá vendo, tá, ó Belezinha, gente, ó Aí como é que tá a forma, tá vendo Pra não danificar a forma Olha a arara, gente Olha que lindo Tá vendo Aqui depois você vai rapando aqui, ó Essas partes aqui, ó Algum detalhezinho, né Ó Tá vendo Isso aqui é só tirar, ó Com a faca E passar a lixazinha Tem gente que nem passa lixa, não Já pinta de jeito Que rapa nesse excesso aqui, ó Tá vendo Ó Não fica o sinal, não E ó Ela é muito cheia de detalhes, né Essa Essa É muito desenhada Muito bem desenhada E ó É isso aí, ó Gente, então E se inscreve no canal aí E dá Deixa aquele like E nós vamos ficando por aqui Creio que deu pra vocês Aprenderem o jeito que faz Pra não estar estragando a forma Né Assim vocês tem fome pra muito tempo Então tchau Fiquem com Deus, gente Tchau 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 Obrigado.